Juazeiro do Norte, Ceará Brasil, nós estamos aqui na universidade com um evento muito importante que é sobre perícia forense e estamos com duas autoridades no assunto, com a representação de um conselho que vai se apresentar a todos os internautas do mundo através da CETV, UOR TV, Google e YouTube para o mundo. Eu sou o professor Salomão de Souza Mello, atualmente eu estou como presidente do Conselho Regional no Estado do Ceará de Técnicos e Tecnólogos em Radiologia. Nós estamos aqui para apoiar e dar total respaldo a este evento na área de Radiologia Forense no Estado do Ceará e no Brasil, porque o mercado de trabalho do profissional das técnicas radiológicas tem crescido, tanto não só na radiologia médica, como na industrial, odontológica, veterinária e agora o novo ramo que surge no mercado para os nossos profissionais. E nós não poderíamos deixar de estar aqui presentes para dar este apoio total a este evento liderado, promovido pelo João Bosco, um rapaz que tem feito um trabalho muito excelente aqui na região do Cariri, no Estado do Ceará, no Brasil. Então, nós no Brasil estamos muito preocupados em qualificar, aprimorar cada vez mais os conhecimentos para o nosso profissional, dando em vista que é uma profissão de extrema importância em subsidiar a medicina, em subsidiar a área industrial, a área também forense, criminalística, de investigação criminal. Então, nós estamos aqui para dar este apoio e chancelar este evento como um evento científico e da maior importância para a categoria, principalmente acadêmica. E ao seu lado, nós temos... Eu sou o Cícero, Cícero de Sousa Tavares, sou técnico em necrópsia do IML de Juazeiro do Norte. Já trabalhei também na área de anatomia e necrópsia na universidade, na faculdade de medicina daqui, de Juazeiro. E já estou nessa área há algum tempo, em torno dos 10 anos. E é uma maravilha estar nesse curso, porque ele está proporcionando uma visão maior sobre esse mundo forense. Completando o que o colega Salomão falou aqui, está crescendo. Tanto a área da radiologia, como a sociedade em si, ela está evoluindo. Com isso, está evoluindo o quê? Os crimes estão evoluindo, os acidentes estão ficando mais complexos. Então, exige que os profissionais que atuem nessa área, eles estejam cada vez mais qualificados para enfrentar a questão de resolver essas mortes. Você vê que a radiologia, ela vem crescendo a ponto de, estamos debatendo aqui agora, autópsia virtual. Então, é muito importante você levar isso, porque não pode só as ocorrências evoluírem. A ciência tem que acompanhar para elucidar esses casos e dar uma resposta à sociedade, dar uma resposta a tudo que está acontecendo. Aí, na minha curiosidade, que é talvez, com certeza, dos internautas, nós estamos falando de cadáveres. Na especialização dos senhores, radiologia, é isso? É, aliás, sim. E a sua do senhor seria, nesse contexto, necrópsia. Então, a gente vê muitos filmes, e eu vou citar apenas porque vem a referência, a CSA, essa... Como seria o papel dos senhores numa necrópsia? Com a modernidade que hoje existe tecnológica? Quais seriam os recursos que vocês estão trazendo justamente para esse curso? Certo. Eu vou deixar primeiro o Salomão falar, porque a radiologia, ela vem antes da necrópsia, né? Primeiro você radiografa o corpo, faz aquilo, as imagens, depois é que eu entro. Então, vamos dar sequência... Eu queria dar um dado importante. No Brasil, lamentavelmente, nós carregamos esse dado. Apenas hoje, em torno de 8 a 10% dos homens de sítio no Brasil são resolvidos. Eles têm uma resolutividade, ou seja, são concluídos os inquéritos para dar uma solução para a sociedade. 8% apenas. Então, aí é onde entra o profissional das técnicas radiológicas para subsidiar na resolução desses crimes. Resolução de homicídios não resolvidos, não solucionados, casos não solucionados. Então, aí entra como o colega Cícero falou. Onde é que entra? Na minha parte de radiologia convencional. O exame geral do cadáver, se tem algum projétil, de que forma foi, se apareceu uma fratura, como foi essa fratura, qual a causa. Isso é através da radiologia convencional, de um simples exame cadavérico no corpo, de corpo inteiro. Você já dá para dar um subsídio muito bom para o médico legista, para o delegado, para a justiça, para a justiça forense, que ela precisa muito desses dados. O juiz, na sua sentença, às vezes, um dado radiográfico é de extrema importância para solucionar um crime. Eu sei que o Dr. Cícero vai nos elucidar essa dúvida, mas na nossa mente, aqui, para uma pessoa que desconhece, se pega o cadáver, se faz aquelas aberturas, aquela coisa toda. Então, esse dado que nos traz agora, fora do meu conhecimento, acredito, dos internautas, que se faz a radiologia do cadáver, para ajudar na elucidação, que era uma coisa que era desconhecida. Um dado muito novo, porque isso nunca foi demonstrado, nem foi falado. É a oportunidade de nós estarmos agora conversando sobre isso. E o curso também vai levar ao aperfeiçoamento, como também para os especialistas, às novas técnicas. Então, é um fato muito interessante. Então, o cadáver tem, para que facilite a ilustração do crime, a parte radiológica, para poder fornecer mais alguns dados. É isso, né, Salomão? E o doutor Cícero é aquele que vai destrinchar, doutor, cortar, o que seria, como seria? O que seria? Fazer as incisões, né? Incisões. Depois da radiografia feita, nós vamos realmente ao cadáver, vamos fazer as incisões, abrir as cavidades. E no caso, se foi verificado algum projeto, alguma lesão, nós vamos ver ela realmente no corpo. E essas incisões, com o auxílio da tecnologia radiológica, o senhor já vai no ponto, realmente, já facilita, porque o senhor iria fazer uma perfuração à bala ou uma lesão com arma branca, logicamente que deveria estar na mente onde se projetou tudo isso, né? Mas com a radiologia, o senhor vai ver situações, depois do exame, que facilitam mais ainda o seu trabalho. É assim? Exatamente. E uma coisa interessante, né? Depois do corpo radiografado, por exemplo, fazemos o exame externo do cadáver e vemos, por exemplo, que só detectamos três entradas de projetos de árvore de fogo e duas saídas, por exemplo. Então, teoricamente, nós teríamos um projeto dentro desse corpo. Só que quando você se faz a radiografia, você vê dois projetos. Fica aquela dúvida. Aí, o que é que acontece? Como já aconteceu? Já foi caso que aconteceu aqui no EME, né? Do desvazeiro. Vai se... Quando vai atrás desse outro projeto que apareceu, né? Que as entradas e as saídas não apareciam, era uma lesão antiga. Um tiro que esse indivíduo tinha levado antigamente. É tanto que o próprio organismo já tinha feito membranas em torno desse projeto. Aí, retira-se os dois projetos e você encaminha para a autoridade policial, a perícia criminal também, que faz parte da perícia forense. Ela vai fazer a balística e vê se esse primeiro atentado está relacionado com o segundo, que foi a morte. Para ver se, por exemplo, foi os mesmos atiradores que não conseguiram matar antigamente e vieram terminar o serviço agora. O senhor traz uma informação interessante. Quer dizer que após o cadáver se considerar morto, para se dizer, sem vida, o organismo ainda tem essas ações de proteção do... Não, essa lesão que eu digo, essa membrana que é num evento anterior. Ah, num evento anterior. A proteção do próprio organismo, como ele era um corpo estranho, o organismo trata de estabilizar, isolar aquele corpo estranho para não sofrer rejeições. Aí, aquele projeto fica ali, enquanto ele fica lá para o resto da vida. Exatamente. Como o corpo não consegue expulsá-lo, ele vai procurar um jeito de se resguardar. É interessante só ressaltar no exame do nosso colégio do Dr. Cícero, é que toda a ética, todo o procedimento que a gente tem no paciente vivo, nós vamos ter com o necropsiano. As incidências, o cuidado, porque se a gente não tiver um cuidado também com o corpo, e nós provocarmos alguma lesão no corpo, e vai ter problema, e vai influenciar, não vai dar uma fidedignidade no resultado da lesão, do exame cadavé. Muito esclarecedor. Se você tiver um cuidado com o corpo, alguém pode pechar, porque é um corpo, você pode manipular de qualquer forma, não. A gente tem que ter um cuidado maior do que com um paciente vivo, porque se você também causa qualquer que seja lesão naquele corpo, vai alterar o dado do colega, vai alterar todo um processo que vai ter um resultado fidedigno. Então, a gente tem que ter esse cuidado, e num curso como esse, a gente ensina o técnico, o profissional, a ter esse cuidado e esse respeito, principalmente dos princípios éticos, de cuidar com carinho, com todo o zelo, com aquele objeto de estudo ali no momento em tela, objeto da lide, objeto de um processo judicial, a gente tem que ter todo o cuidado. Vou continuar lá no fio da neta do Dr. Salomão. O profissional de radiologia, ele pode ser penalizado. Por quê? Porque as lesões em vida, elas são diferentes das lesões pós-mortes. Então, dá para detectar se aquela fratura aconteceu antes do óbito ou depois. Então, você manda o corpo para a radiologia, e de repente ele volta com a lesão. Se foi no transporte, a polícia causou uma lesão. Até no próprio translado da equipe do ING. Se houve um descuidado com as pessoas que estavam lidando, porque é uma lesão pós-acidente, no sinistro do acidente, na cena do crime, do acontecido, e no translado, pode até acontecer alguma coisa. Então, tudo isso são dados que, aos olhos da sociedade, das pessoas comuns, elas não veem. Mas nós, profissional da área, temos todo esse cuidado, porque o nosso trabalho é detalhe. É o detalhe que vai dar o subsídio, que vai, aparentemente, solucionar um crime, um acidente, um sinistro. São esses detalhes que nós vamos atrás desses detalhes. Salomão Cícero, como internauta também, aí vem assim. Qual a visão que nós temos? A sua especialização é patologia. Necrópsia, né? Uma pessoa fria. A gente pensa que é como um açougueiro que corta os pedaços, mas esse dado que está sendo passado, o respeito, que a gente imagina que tem, entende? Mas na busca de elucidar, na minha visão particular, talvez seja da dos internautas, na busca de elucidar, de ser justo, aquele corpo que é aberto é com bons propósitos. Mas aí me perceba agora, com as suas palavras, já do Salomão, que há um critério. O senhor é frio nesses trabalhos, é insensível? Eu sei que é um trabalho profissional, mas como o senhor se sente nesse trabalho tão delicado e tão importante? Eu tento, assim, não me envolver emocionalmente, não que eu seja frio, né? Porque a cultura que nós temos também de ver em filmes é que todo filme que passa, que tem um profissional dessa área, é ele com a mão no cadáver e com a outra no sanduíche. Isso é muito comum em filme de terror, né? Nessas coisas, né? Com disco a verdade. Mas é, como o colega falou, tem toda a época. Mas, assim, eu procuro não me envolver emocionalmente para não perder o fórum. Mas, assim, há casos que realmente não tem como não se envolver. Quando é uma criança, principalmente as pessoas são pais de família, são mães de família, não é só homem que atua nessa área, né? Mulheres também. Quando é criança, principalmente, quando é criança vítima de um homicídio, né? E como eu, particularmente, já participei de violência sexual. Violência sexual. Uma criança, né? De apenas três anos, você vê que ela foi abusada sexualmente. Você vê que ela foi assassinada, né? Asfixiada. Que ela tinha, né? Sinais de estancamento. Sinais de estancamento. Não tem como não se emocionar, né? Então, eu trago o respeito, né? Aquele corpo que está ali. Porque eu sei que tem uma história atrás daquilo ali. Não é só o corpo que está ali e acabou. Não, tem uma família lá fora esperando. E ela tem pressa, ela tem anseio de passar aqueles últimos momentos da vida. E, às vezes, esse não me envolver emocionalmente, que, às vezes, eu posso tratar na hora da necrópsia, mas eu saio lá fora que eu vou entregar à família, que eu vejo a lágrima no olho da mãe, eu vejo a expressão abatida no pai, eu vejo o irmão com aquela dor, que eu caio por terra. Então, né? Procuro não me envolver emocionalmente, mas não tem como. Nessa área, a gente sempre tem, sempre vai, o emocional vai sair a flor da pele, né? Digamos assim, que está a flor da pele. Não tem como fugir desse momento que nós estamos vivendo hoje. E duas questionamentos, vem a minha pessoa agora. Nós temos a situação do acidente do candidato a presidente Eduardo Campos. Nosso Ceará, o nosso Juazeiro do Norte, aqui no sul do Brasil, para se dizer lá, no nordeste do Brasil, no sul do Ceará, teria condições, esse acidente ocorrendo aqui, que não era o nosso desejo, teria recursos técnicos? O senhor estaria com incondições, diante do que lhe é oferecido aqui, para que se pudesse também fazer os estudos que foram feitos? A necrópsia, com todos os detalhes aqui, ou Fortaleza, talvez só? Olha, a maioria do exame seria feito aqui na necrópsia, mas, infelizmente, aqui no nosso interior, nós não temos o exame de DNA. Apenas esse aí? Apenas esse. Eu imaginava que nós tivéssemos. Não, não temos, assim, porque o DNA, principalmente nesse caso, no caso forense, tem que ser de um órgão oficial, tem que ser o Estado quem tem que proporcionar, quem tem que exelar por esse resultado. Não tem efeito jurídico. Não, não tem efeito jurídico. Essa primeira informação que nos chega, ainda ontem, que hoje é sábado, foi ontem, as notícias, que na arcada dentária não foi possível identificá-lo. E, como o senhor bem coloca, apenas o DNA é que está possibilitando a identificação depois de um acidente, que é um acidente, como exemplo, Cícero, porque foi desastroso no sentido de não deixar nada que pudesse juntar os corpos. É difícil, já estava tudo dilacerado, né? Exatamente. Então, só o DNA. Então, esse fato também provoca essa situação da importância desse curso hoje, né? Exatamente. E nós temos aqui, não, às vezes, para as pessoas pensam, ah, só um desastre da Avernão. Nós, recentemente, tivemos uma tragédia aqui na região, né? Um acidente de carro, onde, uma grande tragédia, né? Vários mortos. E três desses mortos não conseguiram sair do carro e foram totalmente carbonizados. Então, esses três corpos foram para o IML e um dos corpos deu para ser identificado pela arcada dentária. Veio a... Pedimos à família que mandassem a radiografia da arcada dentária dele. Ele era de Força, né? Ele era da Bahia. O dentista mandou, né? A radiografia. E, através do exame do odontologista, né? Que é um dentista, nós conseguimos identificar pelo menos um desses corpos. Os outros dois, né? Infelizmente, teve que colher o DNA e enviar para Fortaleza. Depois, isso é o resultado da família liberada. Mas, tivemos essa elucidação. Aproveitando que a fala do Dr. Cícero, ele falou uma coisa interessantíssima na nossa área também, que é a documentação, né? Ele falou um dado interessante que é bom que a sociedade também saiba disso. Todo profissional, por exemplo, o dentista, trouxe uma informação importante para o colega subsidiar seu laudo, né? Ou seja, toda a radiografia que nós fazemos, ela é documentada, ela tem uma numeração, ela tem uma data, ela é arquivada. Então, é todo... Por quê? Porque um dia, essa documentação, que nós chamamos de documentação, esse exame documentado, todo exame que ele faz, está lá arquivado na perícia, na MIML, porque é o que nós chamamos de documentação. Então, isso é importante também, as pessoas saberem disso, que nós temos um controle rigoroso de todo e qualquer exame radiográfico, de imagem que nós fazemos, tanto no cadáver, no óbito, como no vivo, no ser humano, é documentado para que esse documento possa servir no futuro e subsistir. E falando da questão da frieza, né? Todo exame que é feito, nós analisamos as circunstâncias, que é o que nós chamamos de sumário do paciente. Então, nessas circunstâncias, a gente tem que estar focado naquilo que nós estamos fazendo. Por isso que, às vezes, algumas pessoas acham que nós somos frios, não é? Você tem que ter... Concentrar naquilo que o seu objetivo é subsidiar uma resolução, trazer um laudo, uma objetividade naquele exame. Então, você vai olhar as circunstâncias do crime, se é de hondo, requinte de crueldade. Nós não podemos nos envolver, porque senão vai comprometer a fidedignidade, vai comprometer o resultado. Então, é feito tudo, uma análise circunstancial, imaterial, psicológica, às vezes um dado que a sociedade acha que não é importante, mas que para nós, profissionais, é muito importante, porque são as circunstâncias em que aconteceu o crime. Nossos agradecimentos, nós tivemos aqui quase um curso, nesse primeiro momento, muito importante, para ficar para registro. Eu quero agradecer ao doutor Cid, que eu aprendi muito, né, com o colega. A importância do curso, né, José Lomão? Só essa entrevista aqui que nós fizemos, um pequeno bate-bola, uns esclarecimentos, a importância, o marco, eu acredito, no Brasil, tem outros cursos, assim, como está sendo feito aqui, ou é o primeiro aqui no Nordeste? Esse é o segundo. Não, o rapaz, o JB já faz algum tempo, né, que ele promove esse curso, o quinto, né? É o quinto. No último curso, no início do ano, tem alunos do Rio de Janeiro. Nesse agora, tem alunos do Amazonas. Da Bahia. Da Bahia. Então, assim, pode ter, mas assim, eu não sei se é esse mesmo foco, porque as pessoas estão vindo de fora para cá. Eu fiquei até feliz no último curso, quando eu vi esses alunos de fora. Então, é sinal que está tendo alguma importância. É que, na realidade, ainda existe uma cultura, até preconceituosa, de alguns profissionais acharem que não tem que se qualificar, eles só se qualificam e se aparecer mercado. Ele não é proativo. E nós estamos ensinando ao nosso profissional que ele tem que ser proativo. Ele já tem que se qualificar independente de mercado. Você pode dizer, ah, no Cariri não tem um mercado na Rádio União Forense. Mas não existe só o Cariri, existe o Brasil, existe o mundo, existe o planeta. Existem mercados que surgem. A tecnologia muda, né? A obsolescência dos materiais, dos equipamentos, tudo muda. Já se fala, como o colega estava dizendo, na necrópsia virtual, né? Então, onde é que se falava isso há 10, 5 anos atrás? Hoje já se fala, né? Hoje nós temos um médico, eu trabalho na aeronáutica, no serviço de imagem na aeronáutica. Eu estou com um colega médico de férias na Europa, eu mando a imagem pra ele, ele faz o laudo e me devolve em menos de um minuto. Ele me devolve e eu dou um pendrive, um disquete, um CD. O paciente, ele leva o exame no CD, o resultado do exame. E aí seria isso, né? Então, a tecnologia muda, as coisas ficam obsoletas, então o profissional não tem que estar preocupado se existe ou não o mercado. Ele tem que estar preocupado na sua educação continuada, no seu aprimoramento. O mercado vai surgir a qualquer momento, seja onde for, em qualquer lugar que seja. Essa é a nossa preocupação enquanto Conselho Regional, enquanto Conselho que promove a cientificidade, o aprimoramento e o conhecimento. Eu queria só passar um dado para os senhores, o seguinte. A região metropolitana do Cariri é mais de um milhão de habitantes, compreendendo a região metropolitana. O Juazeiro do Norte tem uma flutuante de mais de um milhão. É por muitos interesses, não só a Romaria. E Araripe, que fica a cento e poucos quilômetros de Juazeiro do Norte, nesse raio, promoveu há oito anos atrás, trouxe para a cidade de Araripe, através da internet, se consultava, se fazia exame cardíaco na Itália, através da internet. Muitas pessoas conhecem isso. Então, eu não estou me surpreendendo por essa atitude empreendedora de todos os senhores. de hoje estar em Juazeiro do Norte, e para os internautas saberem, é o Nordeste do Brasil, é o Sul do Ceará, que hoje o Ceará, de certa maneira, é conhecido. Mas Juazeiro sempre é a notícia no mundo todo. Os meus agradecimentos, eu queria que os senhores deixassem, se for possível, telefone, e-mail, para que os internautas possam interagir com os senhores, tirar mais algumas dúvidas, dizer como vai se decorrer hoje, o que vai acontecer no próximo final de semana, e o curso vai ser, quantos dias? São quatro finais de semana, dois finais de semana, como vai ser, Salmão, esse curso de hoje? O curso programado para dois finais de semana, este final de semana e o próximo, o Vindouro, geralmente ele tem essa carga horária, né, embora seja não um curso aprofundado, nós não temos aqui para vender ilusão, não é isso, nós temos uma ética também nos nossos procedimentos. É um curso livre e que ele dá um passo inicial para o profissional, se ele tem essa vocação para trabalhar nessa área, já é um bom passo para ele se aprofundar mais no futuro. O senhor colocou que jornalistas, que nós nos colocamos nesse contexto, que trabalham com a sessão criminal, estavam abertos a participar porque ele era necessário. Então os agradecimentos, os nomes dos senhores, os telefones... Ele é um curso muito disciplinar, né, ele é um curso que abrange não só especificamente o profissional ligado à saúde, à medicina legal. Ele é muito disciplinar, ele interessa ao policial, policial civil, militar, interessa aos jornalistas, principalmente o jornalismo de investigação criminal, aquele jornalismo investigativo, trabalha porque às vezes pessoas que não eram para estar, como foi colocado anteriormente, estão no crime, mexem no Brasil, temos uma cultura de se mexer na cena do crime, alterar, isso prejudica muito o nosso trabalho. Então as pessoas aprendem num curso como esse o que não se deve fazer. Às vezes não é nem o que é para fazer, mas o que não se deve fazer na criminalística, na radiologia forense, isso ajuda muito. E o nosso contato, que eu daria o contato institucional, o contato do nosso Conselho Federal, que fica em Brasília, você vai tirar dúvidas de legislação, resoluções, é o CONTER, você acessa esse site nosso, lá vai ter entrevistas, vai ter legislação pertinente, vai ter vídeos, e você que tem interesse, inclusive, em entrar na área, que é uma área muito promissora, você pode acessar o nosso site, na pessoa da nossa presidente Valderes Teodoro, uma pessoa muito aberta e acessível ao conhecimento, que você vai tirar todas as suas dúvidas e vai melhorar mais ainda, vai dirimir qualquer que seja os seus pensamentos. Sim, senhor. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre o curso, sobre o que vamos debater esse final de semana, e qualquer dúvida, qualquer questionamento que queiram fazer, os internautas, todos vocês que vão estar assistindo, podem entrar pelo Facebook do JB Curso, que é do nosso amigo Gomes, tem o meu e-mail também, se alguém quiser alguma dúvida, pode perguntar, é cicao777.com, estaremos aí à disposição para qualquer dúvida, qualquer, o que quiser, tenha vontade. E nós vamos nos despedindo dos internautas, agradecendo aos senhores, por essa oportunidade de esclarecimento, através da educação se torna mais fácil, no cenário, a gente ter a participação contributiva, direto do Brasil, sul do Ceará, no nordeste do Brasil, CET TV, Word TV, Google, YouTube, para 250 países.